Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal e hoje é o dia que eu mais gosto, né? Dia de sobremesa, dia de doce nesse canal, né? Quem não gosta de um docinho, né? Pós-almoço, de tarde, de noite, às vezes até no café da manhã, não é mesmo? Inspirado na peça teatral de Shakespeare, eu vou ensinar vocês a fazerem hoje para comemorar um delicioso cheesecake, cheesecake, né? Cheesecake de Romeo e Julieta, que nada mais, né? A base do cheesecake é o queijo já, né? De praxe e a gente vai colocar goiabada, né? Meu Deus do céu, que coisa gostosa, né? É a combinação perfeita, eu amo essa combinação. Então já coloca aqui nos comentários se você gosta dessa combinação, né? Do queijo em si com a goiabada e também não esquece de curtir, né? Porque assim já me ajuda e fortalece o canal, né? Para eu poder trazer muito mais receitas para vocês, né? Vlog de viagem e muito mais coisa. Mas antes, vamos dar aquele spoiler de como vai ficar essa receita aqui, Jesus amado, eu amo um cheesecake que vocês não têm ideia. Vai me dizer que não é de dar água na boca essa sobremesa? Então agora chega de papo e vamos ao que interessa. Então família, para começar a nossa receita, eu vou colocar aqui, ó, para começar a dar aquela leve derretida, a nossa manteiga, né? Já vou colocar aqui no fogo baixo e aqui do lado eu tenho 200 gramas de bolacha maisena, que eu vou fazer o quê? A nossa farofinha. Então aqui eu já estou derretendo nessa imensa frigideira, vocês podem estar derretendo a manteiga aqui da forma que eu tô fazendo ou senão também coloca num bolzinho ali igual eu fiz e leva para o microondas, né? E vocês viram que eu nem precisei derreter tudo, né? Coloquei só aqui uma leve derretida, né? E agora já vou colocar aqui, ó, ó, o nosso bolzinho e a gente vai começar a misturar ele aqui, ó, levemente, ó, porque a gente vai fazer agora a nossa farofa. Ele vai ficar um, como fosse quase uma farofinha meio úmida assim, sabe? Ó, já tá nesse ponto, agora a gente consegue, vem aqui com a mão mesmo, ó, porque daí aquelas manteiguinhas que não derreteram ali, que vocês viram, agora elas já vão derreter aqui já, né? Só com o calor da nossa mão mesmo. E olha só, ficou uma farofinha bem úmida, ó, ó. E com a nossa farofa pronta, eu venho aqui, ó, com a minha assadeira. Essa minha assadeira aqui, ó, família, ela tem o fundo removível, tá vendo? Então ela é bem prática e é ótima para essa torta, tá? Ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Se tiver uma que seja 22, 24 centímetros, também pode ser, não tem problema. E também não precisa ser tão alta assim, a minha aqui já é bem altinha porque eu asso o bolo também com ela, né? Então, eu gosto de uma assadeira já mais alta para isso, tá? Agora a gente pega um copo, ó, e a gente vai amassando para fazer o nosso fundinho aqui, ó, da bolacha, tá? Bonitinho, tá pronto. Agora a gente vai colocar aqui do lado e vai deixar reservado. A base da torta, vocês viram que não tem segredo nenhum, né? É bem simples, olha, não tem como errar, gente, sério. É muito boa essa receita. Então, agora, vamos para a nossa próxima etapa? Mas antes, eu quero convidar você, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim você não perde nenhuma novidade, né, desse canal, né, que é cheio de receita, cheio de vídeo diferente, para você poder se inspirar na cozinha, no aeroporto. Então, tem viagem, tem vlog, tem comprasinhas de mercado, que eu compro as quinquilharia no mercado para receita, tem vlog também em loja de porcelana aqui de Campo Largo. Então, tem bastante coisa para vocês poderem maratonar aqui no canal. Então, agora, vamos lá continuar a fazer a base, né, da nossa cheesecake. E cá estamos, novamente, com o nosso fogareiro. Já vou ligar ele, tá? E vou acrescentar aqui, ó, uma xícara de leite na nossa panelinha. E também vou acrescentar três colheres de sopa de manteiga. 60 gramas também, tá, família? Ela pode ser tanto com sal ou sem sal. Aí vai da sua preferência. Aqui eu estou usando a que eu tenho em casa mesmo, que é com sal, tanto para fazer aqui a nossa base aqui de biscoito, e quanto para poder fazer também aqui o nosso recheio. E depois que a nossa cheesecake estiver pronta, que a gente for fazer a cobertura, vocês vão ver que é bem doce. Então, esse leve salgado que tem na manteiga aqui, tanto no recheio e tanto aqui também na nossa massa, vai dar aquele equilíbrio, porque você não vai nem sentir que está salgado. Não é nem salgado, você não vai saber se foi usado manteiga com ou sem sal. Aqui eu já posso desligar. Tem ainda uns pedacinhos da manteiga, mas não tem problema, porque daqui a pouquinho, com esse calor mesmo, aqui, ó, ele já vai terminar de derreter. E agora, no nosso leque, eu vou acrescentar quatro ovos. Ah, família, e um detalhe, o nosso forno já está sendo pré-aquecido a 150 graus, porque esse cheesecake, ele demora para poder assar. Não é um cheesecake qualquer, né? Não é aquele cheesecake fuleirinho lá, que o pessoal fala assim, ah, cheesecake sem forno. Aí, carca a gelatina, que não tem graça nenhuma comer um negócio com gelatina. Quer comer um negócio com gelatina? Faz uma supermesa de gelatina mesmo. Mas não, eles carcam um monte daquela gelatina incolor só para dar aquela sustância e ficar só na geladeira e não usar o forno. O cheesecake original em si, ele é feito no forno. Então, não inventa moda e vamos lá continuar fazendo a nossa base. E vocês vão começar a babar de tanta vontade que vocês vão ficar de comer essa cheesecake. E agora, eu vou colocar uma lata de leite condensado. E aqui, agora eu tenho 300 gramas de ricota, que eu vou colocar aqui dentro também, ó. Uma leve quebradinha aqui na ricota. Já podemos fechar e bater muito bem. E agora, com o liquidificador ligado, eu vou acrescentando o nosso leite com a manteiga. Prontinho, já está bem batido, tá? Agora eu posso colocar o nosso liquidificador do lado. E vou agora colocar aqui, ó, o nosso cheesecake. Vamos colocar ele bem delicadamente, tá? Para não ter perigo de nada. E agora, a gente vai levar no forno até que ele asse. Agora que vem o parto, né? Porque ele vai assar por mais de uma hora e meia, praticamente. Então, fiquem atentos. Mas, se o seu forno também não tem, né? O 150 igual o meu, por ser elétrico. E se o seu for elétrico, lembre-se. 150 só o de baixo. Não coloca a parte de cima também, né? A parte do grill. Porque senão ele vai... Vai dar aquela dourada extrema ali. Vai ficar marronzinho o bichinho. E ele vai ficar cru no meio. Então, é para ele ficar consistente. Porque quando ele for para a geladeira, ele vai pegar aquela firmeza. É que nem pudim, sabe? Porque eu não sei quantas horas no forno, quando ele vai para a geladeira de um dia para o outro. Aí, ele fica, ó... Perfeito. E olha só quem acabou de sair do forno, família. Agora, o que eu vou fazer? Ele vai ter que esfriar, porque vocês podem ver, ó... Que ele ainda fica um pouquinho... Meio molinho, digamos assim. Ele dá uma tremidinha, né? Vou colocar ele agora na geladeira e vou deixar. Então, amanhã, a gente volta para a gente finalizar essa cheesecake. Que é a cheesecake dos deuses, né? Dois mil anos depois... E após nossas 24 horas, está aqui o nosso cheesecake, ó... Vocês viram que ele deu uma abaixadinha, né? Eu coloquei em cima de um copo, né? Porque eu vou desenformar, né? Então, primeiro, eu já vou passando uma faca aqui do lado. Dá aquela leve... Forçadinha. E a gente tira. Vamos pegar o nosso prato aqui, né? E aqui, agora, eu pego uma espátula. E eu vou colocando bem embaixo aqui, porque ficou o alumíniozinho aqui, né? E eu não quero que fique esse alumínio. Aí, ó. Você com uma faca, uma espátula, o que vocês tiverem na casa de vocês, ó. Viu? Saiu certinho. E aqui, ó... Eu tenho essa goiabada aqui, ó. Bem bonita já, ó. Bem cremosa, firme. Essa goiabada, você pode estar comprando a geleia de goiabada normal. Você pode também estar derretendo, né? A goiabada com um pouquinho de água na panela. E deixar apurar bem, até ficar um ponto firme. Que depois de gelada, ela fica bem firmezinha, assim, ó. Tá vendo? Ou mais líquida, conforme a sua preferência. Aqui, essa minha, é aquela pronta profissional que vem na bisnaga, tá, família? Quer ver? Deixa eu até pegar aqui pra vocês, ó. Que é essa daqui, ó. Recheio cremoso sabor goiaba. Não é a goiabada pura, nem nada, né? Mas ela é... Dessa marca aqui, ó. Ela é muito boa. E é praticamente igualzinha a goiabada, mesmo que você apura na panela. Que você comprou aquele tabletinho pra diluir, tá? Mas caso você queira fazer aquele que seja diluído, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Pra vocês aprenderem numa outra receita que eu já ensinei a fazer, né? Essa goiabada cremosinha aqui. Então, agora eu vim aqui, ó. Aqui eu tenho aproximadamente uma xícara, uma xícara e meia, mais ou menos, que eu peguei, tá? Tá vendo? Ela fica bem bonitinha, ó. Ela fica com uma textura super boa. Ainda se você quiser decorar também, você pode cortar uns pedaços de goiabada, colocar aqui por cima. Você pode estar usando a goiabada cascão também, que vai ficar muito bonita e bem gostosa também, né? Então, agora aí vai dar sua criatividade, ó. Cortar agora aqui um pedaço dessa nossa cheesecake, né? Vocês viram como que na lateral, como que ela ficou, né? Ela não ficou uma coisa mais linda desse mundo na lateral. Como que ela ficou linda, né? Ela ficou muito bonita. E o corte, ó, ficou muito bonita, né? Gente do céu! E chegou aquele momento que eu mais espero, né? Que é provar pra vocês. Olha! Ela tá maciazinha. A massinha aqui também não tá uma massinha extremamente dura. Tem umas que parecem umas pedras, né? Olha isso aqui. Ela tá muito linda. Meu Deus! Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E se vocês gostaram, não esquece, né? De compartilhar com todo mundo. De se inscrever também no canal, né? Que me ajuda muito e me ajuda a criar muito mais conteúdo pra vocês. Então é isso, família. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.